Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho na realidade Está sofrendo Quando me deu como um braço do meu lado E eu completamente logo apaixonando Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olhou na tela, não quero atender E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olhou na tela, não quero atender E amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, não, não Olha o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho na realidade Está sofrendo Quando me viu como um braço do meu lado E eu completamente logo apaixonando Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olhou na tela, não quero atender E amanhã eu mando um pouco de humildade E amanhã eu mando um vídeo pra você E amanhã eu mando um vídeo pra você Chega assim, ó Não, 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 não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, não, não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, não, não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, não, não Olha o dedinho balançando dizendo que não É show papai Pisando nos boys Ao vivo Esse é o novo boy O alasou, o patão, o bruleiro, o boizinho, o forró Pesão, cava, me matelar Suco misturado, sai cheio e derramado E se vazando Pes Ei, paixão Ei, vida de gado, pai Primeiro que eu peço Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vender um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com o seu amor Deixar de ser pinhão, de ouvir montar o meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Beber cachaça Não deixo não Não deixo não E essa vai especialmente O meu amigo Jardim O seu pai Esse é diferente Chama de uma fé Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não Robina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com o seu amor Deixar de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Beber cachaça Não deixo não Não deixo não Oh, bebida de gado Meu patrão Nenê Nunes Sai cheio derrubando E curtindo o pegador Meu patrão Tamo junto e me chorar Chama meu papel Eita, RBF Estúdio gravando tudo Ao vivo É bem, meu pé Bom demais Se você se to-to-to-to Toca aqui Capricha, menino Passei no silva vermelho Pra te encontrar Causou excesso de amor Em meu coração Viviane, eu te amo Quero te encontrar Confesso que eu mudei Quero o seu perdão No hotel No hotel Enfrenti fumar Tico imaginando O seu corpo bronzeado E o som da manhã Cinco horas da manhã Já estou agonado Eu sou o louco apaixonado Eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Eita E é com muito prazer Que eu quero chamar agora O meu patrão Ronei O boyzul no forró Pra tá aqui comigo Chega aí, Roneiro, patrão Deixa comigo o parceiro massinho Vamos simbola, chuveira Tamo junto Ô, cachaça, velho Esse sim faz a festa Cozinho o sinal vermelho Pra te encontrar Um excesso de amor No meu coração Viviane Eu te amo Quero te amar Confesso Já mudei Quero o seu perdão Num hotel frente do mar Fico imaginando O seu corpo bronzeado No sol da manhã Cinco horas da manhã Já estou acordado Estou louco, apaixonado Eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E valeu, marzinho Sucesso, meu joelho Tamo junto O prazer é todo meu Meu patrão Junto e misturado Saixinha e derramando Valeu, meu patrão Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Ela forçou, vira me enganar Carinha de santa, recatada do lar Mas se deu mal, comigo não roubou A escola que ela vê Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu pego a tô ligando a ti Oh, manda a boa, pai Sai diretamente em Jericó, né, que é para ir Ela forçou, vira me enganar Carinha de santa, recatada do lar Mas se deu mal, comigo não roubou A escola que ela vê Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora Já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ei, CRBF, estuda o meu patrão Pensa diferente Vem com o pagador O apelido dele é Jumento Pancadão Não bebe gasolina, não precisa revisão Acabou meu sofrimento, não vou mais andar a pé Sai com meu jumento, é só filé Peguei o sol de casa, pendurei nessa garupa Os mano tá com inveja, pegando a chuchuca Peguei o sol de casa, pendurei nessa garupa Os mano tá com inveja, pegando a chuchuca Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro O ar condicionado, as minopirica é pra dentro O apelido dele é Jumento Pancadão Não bebe gasolina, não precisa revisão Acabou meu sofrimento, não vou mais andar a pé Quando eu saio com o meu jumento é só filé Peguei o sol de casa, pendurei nessa garupa Os mano tá com inveja, pegando a chuchuca Peguei meu sol de casa, pendurei nessa garupa Os mano tá com inveja, pegando a chuchuca Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa de jumento Com o ar condicionado, as minopirica é pra dentro Quero ver jogar a gata, o que? Carro com o mar condicionado, as minhas perigas pra dentro Quero ver jogar a gata, nega no manejo, o negócio bom, velho Tem esse véi, se é mais ilustre, quase franque, pegador e o forró Pensado dos boys, gravando tudo aqui no RBF Estúdio, o melhor da região Ei, paixão, essa vai especialmente, a galera que gere agora, minha paraíba Hoje eu acordei sentindo falta, no som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo, que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e nunca todo quarto travesseiro Que tá ali jogado, tudo empoeirado Já foi mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa amar Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, e trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, e trazer de volta o meu amor Hoje eu acordei sentindo falta, no som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo, que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e nunca todo quarto travesseiro Que tá ali jogado, tudo empoeirado Boca de batom no meu espelho, e nunca todo quarto travesseiro Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa amar Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, e trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio, que o resto você levou O rodar toda a cidade, e trazer de volta o meu amor Ei, paixão, e essa lá especialmente O meu patrão, o bigodinho, que tá enchendo e derramando e curtindo o pegador Oh papai Bora, bora Jovem Brasil, ei RBF Estúdio, gravado tudo, 100% digital Vem, 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 isso é forró pisado com os pais Um alusão pra toda a galera de Chequecó, da Via Paraíba Bora Pra que eu falar que é o fim, se você sabe que não acabou Então me invente outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, vestindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama, tá cantando pra você Se entrega, vestindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama, tá cantando pra você Bom demais, ao vivo RBF Estúdio, gravado tudo, 100% digital Bora Só chamei com os vozes, vem Rida é brigada, meu patrão Essa vai especialmente pro meu amigo, o Ron Barreto, meu patrão E chama de sucesso Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanto mais a gente briga, mais eu sei que ela me ama Esquece tudo isso, vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanto mais a gente briga, mais eu sei que ela me ama Esquece tudo isso, vem comigo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Eita, moda boa, papai Seja especialmente pra meu amigo, o Ron Barreto Que tá curtindo lá em Jericó Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quanto mais a gente briga, mais eu sei que ela me ama Esquece tudo isso, vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Com a gente briga, mais eu sei que ela me ama Esquece tudo isso, vem comigo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Música Música Eita a forrosão, bora papá Fazendo os teclados, fangue, pegando o forró, pisando nos vozes, véi Sucesso, toto, 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 a boquinha Tudo chamei, a réveidão, as papá Tenho um amigo celtão, mais salgado que sapato de palhaço Cara de pau chegando na orelha dela, o boca dura quer tomar o meu espaço O boca dura vai tomando a minha cerveja, safadão abraça minha namorada Cara de pau chegando na orelha dela, ele tá com conversa na piada Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste bem atenção, eu sou o serrotão, pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção, eu sou o serrotão, pegador Tem um amigo serrotão, mais salgado que sapato de palhaço Cara de pau chegando na orelha dela, o boca dura vai tomando o meu espaço O boca dura vai tomando a minha cerveja, safadão abraça minha namorada Cara de pau chegando na orelha dela, ele tá com conversa na piada Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste bem atenção, eu sou o serrotão, pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste bem atenção, eu sou o serrotão, pegador Ai, bom demais, velho A velha e dança, o rosa e o papai, meu velho 5% ao vivo O almoço do amigo Diego Rio, no forrosão, dança e balança Estourado, irmão, pra você, aquele abraço Oh, paixão Se a pisada dos boys Vai xerê-la E todo mundo diz o que os alunos não vêem É tranquila, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Tá bebendo chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos, a tarde eu estou Porque fui embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Agora tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando E tá de seu nome Agora tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Ei, patrão E essa vai especialmente O meu amigo Jale Cleus Que tá curtindo Pegador E todo mundo Desde o que eu sou Só a luz ao ver Tá tranquilo Tá de bom O coração não sente Então me diz o que é que eu tô Aqui no bar Bebem, chora Se eu me matar Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem Refez amor E tava tudo bem Você me deixou De pésima Já tá gastou Porque tô embora Me diz o que eu vou fazer Agora Vambora no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Agora tô aqui Volta logo pra mim Vambora no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Agora tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vambora no bar Vambora no bar